Palavra do dia Posta nas tuas redes E diz Jesus Me deixa morar no teu abraço Porque é aqui Meu Senhor e meu Deus É aqui o meu lugar Definitivamente Eu nasci pra viver contigo Amado da minha alma Deus da minha alma Deus da minha vida Tu me resgatou de uma vida sem sentido E transformou tudo ao meu redor A alegria de ser tua A alegria de saber que eu sou amada por ti Nada nem ninguém jamais pode apagar Pra sempre Jesus Pra sempre me deixa morar no teu abraço Marca que há alguém pra morar nesse abraço também Amém?